Fala em mais um vídeo do canal Clashon, salve rapaziada, como vão vocês? Olha só a zoeira FC do Biel, hoje nós vamos dar uma surra nele Que andou desrespeitando algumas pessoas e isso não se faz Biel Sente só a bandeira do clã, tudo colorido, é paz e amor, mas hoje não Hoje vamos meter aí uma surra de bambu cismada, vara de eucalipto na vila dele Galera toda aí cismando, tá gravando? Manda um salve Quero mandar um salve pra todos vocês rapaziada, é muita gente aqui no clã Eu chamei a rapaziada toda pelo meu Instagram, quem não segue meu Instagram ainda tá perdendo Tô deixando aí na descrição, quando rolar algum vídeo aí, vou tá avisando lá Bibarcelos, mãe, tão no YouTube, é isso aí, vou mandar um salve pra Jessica, Lucas, Maguinho, Lucas de novo Biel, Biel que vai ser atacado, Marco Genial, Infernos, Killer Homem-Aranha, Lucas Antônio, Pedro Barducci, Imp, Uguinho Lucas Battle, Guia Manicron, Cisma Tronquinha, isso aí, Cisma Tronquinha Dela e do Clã, Mr. Spain, Alex, Bibarcelos, Vila do Lucas, que não é minha vila Donovan, Forfan, Gabriel I, Gabriel, Renatinho, Japazila, Serbamban, Rei do Gado, Senhor Vilão Otávio, Tira, Arthur, Bria, Luiz Pedro, Li, sei lá como foi esse nome João, Drezinho, BR, Henrique, Trish, Fresta, IBK, Dead, Dead, sei lá Vargas, Ana, Senhor Carai, eita porra Eduardo, Marcelo, Gustavo, Izanuma, Inazuma Pô, Caume, Isael, Ítalo, Matheus e JS, JS Um salve pra todos vocês Vamos ver que tropa nós temos 25 lançadores, 2 valquírias e 4 curadoras Vamos encher mais esse acampamento Pra surra ser melhor ainda, vamos lá Botar uns maguitos aqui Gema eles, gema tudo Eila, pera aí, botar uns quebra-muro também Vamos tirar uns magos aqui, vamos botar mais quebra-muro Pra destruir os muros desse biel aí, vamos lá Gema mais 2 quebra-muro E agora é hora do biel solicitar o ataque É hora de a gente destruir com tudo Tô chegando, hein Ó, que que é isso, hein Vamos dar-lhe com tudo Biel solicitou E agora é hora da surra Não tem mais volta, vamos lá Que que é isso, biel Que que é isso 15 espectadores ao vivo aí vendo nós Que isso, que isso E olha esses muros da Barbie aí do biel Não vai ter chance Já vamos começar cismando o rei Rainha, grande guardião Tô só com um feitiço Um feitiçozinho de fúria ali Mas não dá nada Os lançadores vieram aí pra cismar Dá-lhe com tudo Já soltei o feitiço de fúria Nós não vamos precisar mais de feitiço nenhum, rapaziada Tamo com tudo aí Rainha erqueira do biel Já foi isso Vamos lá, os lançadores Caralho, saem umas valquírias do castelo Deve ser as fãs dele aí Querendo girar, querendo fazer alguma coisa Mas já capotaram Foram pro saco E agora é hora de terminar A limpeza Vamos lá, rapaziada Vamos lá, lançador Vamos levar esse FC aí Vamos levar esse FC Capota essa porra Não tem mais chance Esse FC é o caralho Já levamos aí E agora vamos levar todas as defesas laterais Precisamos apenas de um feitiço Pra limpar essa vila da Barbie aí do biel E esse biel aí já tomou uma surra De pedra Pedrada na cabeça Dos lançadores 81% Minha rainha tá com vida cheia E vários, vários e vários lançadores ainda vivo 93% Ó, que que é isso, hein? Ó, olha o PT, hein? Vamos lá, rapaziada Mais ali umas cabaninhas de construtor Vou botar o maguinho ali 15 pessoas assistindo a surra ao vivo 100% Perfeito Quem também tava com vontade aí De destruir a vila desse biel Fortalece com aquele like Mandar um salve pra toda rapaziada do clã Que entrou aí Que fez essa zoeira comigo Esse vídeo foi a maior zoeira Uma das maiores aqui do canal E é isso aí Quem é novo no canal Ei, mas ei, mas ei, mas ei, mas ei Deixa aquele like pra nós cismar ao infinito E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo junto cismar Troncas Transcrição e Legendas Pedro Negri